que são os mesmos bancos. Então, Excelência, além de tudo, o ministro parece estar nervoso, porque ele é uma pessoa que trabalhou com o Pinochet, então o desapreço dele pela democracia, isto aqui é uma informação, não é nenhuma piada. Ele, jovem técnico, vindo de Chicago, trabalhou com o ditador sanguinário, torturador, traficante de droga, Augusto Pinochet, estudo aqui também a história. Ele trabalhou, portanto o apreço dele pela premissa democrática já é conhecida, mas ele precisa agora, que vossas excelências, que representam o poder popular, o parlamento, que ele receba um reto muito duro, porque eu direi apenas e tão somente aqui em respeito à dignidade do ambiente do Senado. Tente, Paulo Guedes, tente, Bolsonaro, venha tentar fazer mais cinco no Brasil. Obrigado. Obrigado. Cláudia e Silvana, Silvana, vamos parar.